O Bosque do Riacho das Pedras em Pato Branco é um local privilegiado pela natureza exuberante. Mas se por um lado é considerado um pulmão de Pato Branco, do outro tem gerado preocupação aos moradores do entorno. Foi aqui neste local, a cerca de 30 metros do meio da mata, que foi encontrado há poucos dias um cadáver em adiantado estado de putrefação. Bem, os moradores aqui do entorno do parque estão reivindicando um projeto de revitalização deste local, para transformá-lo num cartão de visitas da cidade. O morador Adair José Gulte vai representar a comunidade hoje, utilizando a tribuna da Câmara de Vereadores, nesta quarta-feira, para falar sobre o problema da insegurança na vizinhança. Os meus filhos se criaram aqui, brincaram aqui. Aqui toda semana eram quatro, cinco ônibus de professores com os alunos, caminhando dentro desse bosque. Hoje não dá mais para circular, porque não está mais sendo cuidado. Então eu estou reivindicando na Câmara que a Câmara se une, que esqueça de política e que lembre de que Pato Branco tem um local para fazer um cartão de visita para o mundo. É só fazer investimento. Eu não importo o investimento, mas vai ficar para a eternidade. Porque meus filhos se criaram aqui, brincaram aqui, agora os meus netos vêm aqui e não conseguem brincar. Isso não é história, nós temos que deixar história para a nossa comunidade e a nossa cidade.